E aí galera, tá uma coisa linda ó, bastante cachola de mel, lindo, lindo demais, Céu no Sul cinzenta, linda, linda, de verdade, pra quem nunca viu, quem não conhece, Esta é a Urussu cinzenta, Dá a mão aberta aqui, Cachola de mel tudo fechada, Algumas aberta, Cachola de mel,